Foi um desastre, foi o primeiro acidente da companhia Voipass, que antes era Passaredo, né? E que era uma das mais antigas, mais tradicionais empresas de aviação do Brasil e que faz um trabalho essencial desses voos domésticos menores, né? Muitos lugares ainda não vão ter um aeroporto por perto e esse voo saía de Cascavel no Paraná e ia pousar em Guarulhos, São Paulo. Algumas especulações foram feitas, a gente tem, pra você que não viu, eu pessoalmente também não vi. E a gente tem um vídeo de dois minutos do Lito falando sobre isso aí, acho que ele tava falando ao Estadão ali, né, no caso. E aí vamos reproduzir isso, até pra gente acabar não falando nenhuma besteira. O Lito é a autoridade no assunto e com a palavra, então, o senhor Lito Souza. Por que que o avião não planou, como você disse que sempre acontece? Então, ele não planou porque ele chegou em uma condição que nós não sabemos ainda o porquê, mas ele chegou em uma condição em que a velocidade dele era muito baixa. E aí ele perdeu sustentação. Só que ele perdeu sustentação descendo em... na condição horizontal, assim, sem inclinar o nariz, sem inclinar a asa. Ele desceu em parafuso chato. Se você não consegue inclinar o nariz do avião para ter velocidade horizontal e reganhar a autoridade aerodinâmica, você não consegue planar. Para planar, é necessário ter velocidade horizontal. E pelo que a gente viu nos vídeos, o avião desce na vertical, sem nenhuma velocidade horizontal. Este é o motivo. Ele foi diminuindo a velocidade até chegar em um ponto em que não havia mais sustentação. Tipo, aqui, o Famig... Olha o zap do Bubabazou! Era lá do... Era do... No Lito, até porque está rolando o vídeo aqui. Se aquela queda é um... Eu ia falar isso. Muita gente perguntando se aquela queda é um stall. Sim. O avião está em condição de stall. O flat spin, ou o parafuso chato, ele é uma condição de stall. Não há nenhuma produção de sustentação. O avião simplesmente gira e ele desce o tempo todo na vertical, sem sustentação. A ausência de sustentação na aviação se chama stall. Então, sim, ele estava em situação de stall. Essas pessoas... Eu cheguei a brincar um pouquinho com o flat simulator, né? Dizem ser bem fiel, pelo menos, às questões mais básicas, essenciais, né? E tem essa questão aí do stall, né? Ele não tem sustentação suficiente para continuar planando, porque o Lito sempre fala sobre isso, né? Falou aqui, inclusive, né? A gente já entrevistou ele aqui no Dessa Letra Show. O avião pode, muitas vezes, perder os dois motores e ele ainda vai planar por tanto tempo que dá para fazer um pouso de emergência ou numa pista, seja numa pista de grandes aeroportos, seja numa pista privada, ou um pouso de emergência. Mas a maneira como esse avião da Voipass caiu foi profundamente chocante, né? As imagens são profundamente chocantes, porque é como se ele tivesse... Se você está desinformado e só vê essa imagem, você fica bugadaço. Você fala, como é possível? Parece que ele só freou no ar e começou a cair em parafusos de barriga, né? Uma coisa muito, muito, muito chocante. Eram quatro tripulantes e 58 passageiros e, salvo engano, tinha, inclusive, uma passageira de quatro anos de idade, né? Nesse voo. Todos morreram, né? É uma imagem profundamente chocante. Acho que a essa altura, todo internauta já viu, mas a gente está aí vendo. Não tem nada, nem um gore, nem nada. Olha, cara, é muito chocante, bicho. É muito chocante, porque imagina, ele estava voando ali aos seus, vamos dizer, 700, 800 por hora, e de repente você vê ele caindo do céu num parafuso chato. É profundamente chocante. Como a gente já disse aqui, a gente está praticamente de 20 a 25 quilômetros de Vinhedo e foi onde ele caiu, no condomínio Recanto Florido, ali em Vinhedo. E... Então, daí o que... Porque aí tem bastante hipóteses sobre o caso, né? Mas o Lito sempre fala que não é interessante ficar fazendo essas hipóteses, porque só vai saber o que aconteceu mesmo depois que investigar através da caixa preta, porque na caixa preta vai ter absolutamente tudo o que aconteceu, né? Sim, sim. Tudo o que o piloto e o co-piloto falaram, tudo o que eles fizeram no avião e tudo. Sim. É, mas aí estavam falando que poderia... Uma hipótese era porque as asas teriam congelado e o avião tem um sistema anticongelamento, né? Sim. E daí talvez não tenha funcionado, né? Alguma coisa do tipo. Sim. Mas realmente é só depois que analisarem a caixa preta do avião mesmo. Pois é. Que é muito estranho, né? Porque o avião vem... Quantos prováveis? 700 KM? É, eu não sei qual que seria uma velocidade mínima para ele estar fregando. O que teria acontecido para ele perder tanta velocidade assim e cair chato, né? Que eles falam assim. Sim. Cara... Barriga para baixo. Ele nem conseguiu colocar o bico do avião para baixo. Porque se ele consegue, aí ele consegue transformar um pouco dessa velocidade vertical em planagem, né? E de repente, eventualmente, tentar ter um posto de emergência num campo aberto, sei lá. Mas é muito, muito chocante uma tragédia. Sobre esse avião também, no caso, viagens anteriores do mesmo avião, já tinham pessoas que tinham filmado que ele estava com problema de ar-condicionado. Sim. Tinha pessoas passando muito calor, passando mal dentro do avião por causa disso, sabe? Mas, mano, aí realmente cabe a palavra de um especialista. Mas eu achei isso uma ilação talvez um pouco desonesta, porque o ar-condicionado não estava funcionando logo por isso que caiu o avião. Mas eu entendi o que as pessoas queriam dizer, tipo... Ah, se a companhia aérea não consegue consertar o ar-condicionado, não se preocupa com o ar-condicionado, então talvez tenham outras coisas também que eles não se preocupam. É, a Voipaz, a antiga Passarido, já havia tido problemas financeiros ao longo da sua história. Mas eu entendo a preocupação das pessoas vendo o vídeo de um ar-condicionado não funcionando. Claro, 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 claro. Mas é isso, só resta aguardar e lamentar. Eu que estou sempre ali vendo a página lá do Reddit de notícias do mundo, e foi impactante no mundo inteiro, tá ligado? É, o Papa pediu oração para as pessoas. O Brasil, se não me engano, o próprio Lito falou, outros acidentes, eles acontecem com certa frequência na aviação particular, mas na aviação comercial já fazia 17 anos que nós não tínhamos um acidente. Por mais que a gente tenha visto recentemente a questão da Marília Mendonça e tudo mais, isso a gente está falando de voos privados, fretados, etc. Na aviação comercial mesmo fazia 17 anos. A aviação brasileira é extremamente segura, é exemplo para o mundo inteiro. E uma tragédia profundamente lamentável. Se você conhece alguém que estava lá, ou coisa do tipo, eu inclusive amigo de amigo falou que não sei quem era, eu conheço gente que supostamente, ah, eu ia pegar esse avião, mas acabei adiando a viagem e tal, sabe assim? Essas coisas que estão perto da gente fisicamente, porque foi logo ali, e também você acaba ouvindo muitas histórias que você fala, nossa, bicho, eu nunca voei num avião desse, mas... Já voamos, sim. Quando a gente estava lá em Vegas, a gente foi para o Grand Canyon. Foi num avião desse daí. Foi, talvez até menor que esse. Foi menor que esse, tenho certeza. É, e realmente dá um medinho mesmo. Porque se você vai comparar com um avião, um Boeing enorme, que você nem sente que está voando, não faz barulho nenhum, esses aviões eles fazem uns barulhinhos. Fazem muito. A comparação que dá para fazer, se você já teve a oportunidade de andar num barcão, seja numa balsa ou num cruzeiro... Um ônibus, parece um ônibus, mais ou menos. Então, não, mas eu queria comparar com um barcão, porque é muito clara a diferença de depois você entrar num barquinho, e porque assim, um cruzeiro, por exemplo, você não sente as ondas, as ondas são tipo... E no barquinho, parece que você está dando num... Sabe? E é, só muda o fluido, né? Você sai da água para o ar. Mas a diferença é essa, voar num aviãozão, a turbulência é aquela coisa que você sente assim. Voar num aviãozinho, a turbulência parece que você está batendo num esmorro, parece que você está tipo... Caralho, mano! E o que a gente andou era bem menor do que esse. Era menorzinho, né? É, realmente é um... Deve ser um bagulho... Ah, não gosto nem de pensar. Mas, continuo acreditando no Lito, quando se diz que isso é um evento raríssimo, é uma soma de erros, assim, nunca é uma coisa só. Ah, então se congelar o meu avião, ele vai... Não, não é assim que funciona. O Lito, inclusive, fala disso também. É, nunca é só um problema, é uma soma deles, e já faziam 17 anos que isso não aconteceu.